Seguinte, que história que a gente vai contar agora? Ah, é. Os dois meninos que cantam na feira pra ajudar a mãe. Dois meninos que foram abandonados pelo pai, que vai estar aqui pra pedir perdão. Mais um, Geraldo. Claro, que bom que a gente tem isso. Que bom que o Domingo Show promove isso, que tem um programa de televisão que entra na sua casa pra mostrar essas coisas lindas. Dois garotinhos encantadores que moram no interiorzão da Bahia. E essa duplinha ajuda a mãe a sustentar a casa. Cantando numa feira livre. Mas todos nós, dentro de nós mesmos, temos muitas vezes uma mágoa. O pai. O pai foi embora. Por um motivo que vocês vão ficar chateados. Mas que vocês, principalmente o meu auditório que está aqui, que vocês entendam e que também perdoem. Porque quando for revelado, vocês vão falar, Nossa, Geraldo. Meu pai. Sim, mas a gente erra. Todo mundo erra. E eu espero que de verdade, eles aceitem o perdão do pai aqui. Junto com a gente. Tom Bueno. Olha que história maravilhosa, linda, emocionante. Eu prefiro estar aqui, te perturbando, domingo de manhã. A música que esconde uma dor. E o seu pai? Meu pai. Você sente muita falta? Sempre. Muito falta. E une dois irmãos. Seu irmão é seu parceiro, então, da vida, né? É. Pablo, 13 anos, Paquis 10. Esses dois garotos do interior da Bahia sofrem com a ausência do pai. O pai não tem contato com eles, entendeu? Não ajuda. Não ajuda, não dá pensão, não procura eles. Paulo, que mora em outro estado, se afastou dos filhos depois da separação. Ele não acreditava ser pai do Paquis. Existrou depois de três anos de idade que eu tive que fazer DNAs, entendeu? Mas mesmo assim, ele rejeita ele até hoje. Mesmo com a comprovação, a relação entre Paulo e os filhos nunca foi resgatada. Eu queria que ele dê uma presente com a gente aqui pra ficar mais feliz, assim. Pra ele sair com a gente. Mesmo ele sendo ausente, você tem saudade. Hoje, Paulo vai pedir perdão por essa ausência. E vai ver pela primeira vez os filhos cantando. Pabllo e Paquis encantam muita gente na Feira Popular, onde eles cantam todo fim de semana. Quando eles começam a cantar... Todo mundo chega pra olhar, que eles são bons. Eles são profissionais, eles merecem todo o apoio de vocês. A senhora parou aqui, por quê? Pra me ouvir eles cantar. O que a senhora achou? Muito bonito. Tudo começou porque a família é muito humilde e passa por muitas dificuldades. A mãe é faxineira e pouco ganha com os bicos que faz. Tava difícil, né? Pra nós comprar as coisas pra dentro de casa, pra nós já comer. Com o dinheirinho que ganham, Pabllo e Paquis compram alimentos pra toda a família. Eles passaram e compraram algumas coisas. Eles sempre fazem isso? Fazem. Quando eles não compram alguma coisa, eles trazem e me dão na minha mão pra eu poder comprar. Os meninos sonham em viver da música. Qual que é o seu grande sonho? De ser um cantor famoso, conhecido. Hoje, muitos sonhos vão se realizar. Pabllo e Paquis não imaginam, mas vão ser convidados pra cantar no palco do Domingo Show, onde vão ter várias surpresas. Tenho um convite pra vocês. Emoção Talento E perdão Está no ar o sonho de domingo. Geraldo, é o seguinte. Nós estamos aqui, ó, na Feira de Medeiros Neto, onde esses dois irmãozinhos estão se apresentando. Eles não fazem ideia que nós estamos aqui e a gente vai chegar de surpresa. Vambora? Vambora. Pra longe demais Pra longe demais Paquis e Pabllo parecem não entender o motivo da nossa chegada. Olham meio desconfiados e continuam cantando. Eu me aproximo. Tudo bem? Tudo bem? Vocês gostam de vir aqui quando tem feira pra cantar, é isso? É. Por que vocês gostam? É, pra fazer uns trocadinhos, né? E o pessoal que frequenta essa feira é fã dessa dupla. Quando eles começam a cantar, todo mundo chega pra olhar, que eles são bons. Eles são profissionais, eles merecem todo o apoio de vocês. A senhora parou aqui por quê? Pra me ouvir eles cantar. O que a senhora achou? Muito bonito. Deu pra perceber que por aqui os garotos são queridos e elogiados por todos. Mas como será que essa história de cantar começou, hein? Quando começamos a passar dificuldade. Tava difícil, né? Pra nós comprar as coisas pra dentro de casa, pra nós já comer. Você que conversou com seu irmão, como que foi? Eu conversei com ele. O que você falou pra ele? Falei pra nós vir pra feira pra cantar, pra ver se... E aí quando ele fez esse convite pra você, você não pensou duas vezes? É, eu pensei duas vezes e logo vi, né? Quando você tá aqui cantando, você se sente bem, feliz? Como que é esse momento pra vocês aqui na... É, o momento é bom, né? Nós cantamos que as pessoas ouvirem, que as pessoas ouvirem, né? E ainda de quebra consegue levar um dinheirinho pra casa. É. Então vamos fazer o seguinte? Eu não quero conhecer mais a história, mas a galera aqui quer ouvir vocês cantando, não é mesmo? Eles são excelentes, viu? Eu gostei muito. É bom demais, né? Claro, ele toca viola, os dois tocam aí. Gente, boa. Eu vi que na hora que você tava cantando aí, você deu uma segurada aqui no seu irmão. Ele que te ajuda, sempre te apoia? É, eu fiquei assim por causa que eu tô meio cansado, que tava aqui desde manhã. Você chegou aqui que horas? Umas, sete horas. E sempre vem cedinho, assim? É, pra não perder os lugares. Todo fim de semana tem essa feira, nessa pequena cidade no sul da Bahia, onde a gente encontra frutas e verduras. Com esse dinheiro que vocês conseguiram ganhar cantando, né? Vocês vão fazer o quê? Nós vão comprar coisa pra casa, maçã, frutas, verduras, macarrão, feijão, arroz. Vocês ajudam na compra de casa, né? É. E durante as compras, o pessoal pede mais uma palinha dessa dupla encantadora. Muito bonito a gente ver as crianças desse tamanho aí, né? Com o dom desse que Deus dá, né? Eu toço por eles. A gente fica muito feliz com esses dois, com essas duas bênçãos de Deus. Eu dormi agora um sorriso. E aí, agora vamos embora? No supermercado. No supermercado, esses dois parecem gente grande fazendo as compras. Compras feitas e aí o que sobrou aí na caixinha, o que vocês vão fazer? Dá pra nós guardar. E a casa de vocês fica onde? Fica onde? Essa daqui? Maria! A mãe dos garotos se emociona com a nossa chegada. Eu tô emocionada. A gente saiu de São Paulo e veio aqui pra conhecer a história desses dois meninos aí, batalhadores, né? Eles são muito. Pabllo e Paquinhos, meus filhos. Apaixonado por música, os dois. A senhora trabalha como faxineira, é isso? Isso. O que aconteceu que eles foram parar na feira? Foram pra me ajudar, né? Que eu tava desempregada e o meu marido também. Aí eles foram pra me ajudar, os dois. É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Além deles, você tem ele e ela. Ela aqui. O nome dela? Ele é Juan. E dela é Bruno. Quatro filhos. Você mostrou já a caixinha que você ganhou hoje da sua mãe? Pra sua mãe? Nossa. Que bom. Eles passaram e compraram algumas coisas. Eles sempre fazem isso? Fazem. Quando eles não compram alguma coisa, eles trazem e me dão na minha mão pra eu não poder comprar. E como é ver seus filhos fazendo isso? É. É. Ai, eu não tenho falada. Eu quero entender o porquê esses dois irmãos decidiram cantar na feira. Mora você, seus filhos e o seu marido aqui nessa casa. Isso, é isso mesmo. E essa história deles cantarem na feira começou quando? Começou logo quando eu e meu esposo ficamos desempregados, entendeu? Aí eles quisem ajudar e por conta própria eles dois foram, entendeu? Ganharam o primeiro dinheiro e aí eles começaram direto. E contaram que na verdade eles não disseram que estavam indo cantar, né? Eles não falaram nada. Não, não falaram nada. Pegaram o violão e saíram. Aí quando eu vi a gente chegou com o dinheiro. Eu ia todo feliz. Mãe, mãe, mãe. Ganhamos dinheiro ali. Já dá pra comprar umas coisas. Vocês estavam passando por muitas dificuldades? É. Muitas dificuldades mesmo. Não tinha nem o que comer? Não. Meus quatro filhos são tudo pra mim. Eles me deixam emocionada toda vez que eu vejo eles cantando. Chega a chorar quando vem? Choro. Eu choro. Eles dois é muito bom pra mim. Pra mim e pra família. Tem orgulho de ser mãe deles? Tem muito. Tem que ter muito orgulho mesmo, Maria das Graças. Esses meninos são guerreiros demais. Bom, mas agora eu quero saber sobre o pai deles. O pai não tem contato com eles, entendeu? Não ajuda. Não ajuda, não dá pensão, não procura eles. Ele não registrou o Paquinhos? Registrou depois de três anos de idade que eu tive que fazer DNAs, entendeu? Mas mesmo se ele rejeita ele até hoje. Maria das Graças e Paulo ficaram juntos por quatro anos. Dessa relação nasceram Pablo e Paquinhos. O filho mais novo tinha acabado de nascer quando o casal se separou. Paulo nunca acreditou ser o pai de Paquinhos. Tanto que só registrou o menino após o exame de DNA. O pai atualmente mora em Vitória, Espírito Santo, e quer pedir perdão para os garotos. Qual será a reação dessa duplinha ao receber esse pedido de perdão? Já já a gente fala mais sobre esse assunto com o Paquinhos e o Pablo. Agora eu quero conhecer a casa. De quem é o quarto? Minha mãe, meu padrasto. Aqui da minha mãe, meu padrasto e os dois pequenos. Colocou os guarda-roupa para fazer a cozinha e o quarto, porque não tem divisão. E aí onde vocês dormem? Na sala. Na sala. Podemos ir lá? Pode. Vamos lá então. Quer dizer que vocês dormem os dois nessa cama? É. E aí vocês gostam de cantar aqui na cama também ou não? Gosto. Antes de dormir ou não? Não, mas canto direto. Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. O que vocês sonham em relação à música? O sonho que você cantou, ser reconhecido no Brasil. E você, Paquinhos? Também ser reconhecido no Brasil e ter se estourado. Esse reconhecimento vocês vão ter já já no palco do Domingo Show, onde vocês vão ter várias surpresas. Você aprendeu a tocar violão com quem? Com o meu tio. Com o seu tio. Ele te ensinou algumas coisas e você pegou. É. O primeiro violão que os irmãos ganharam foi dado pelo tio. Já esse outro, que eles usam nas apresentações, foi comprado com o dinheiro que eles ganham cantando. Hoje, Pablo ensina para a Paquinhos os primeiros acordes do instrumento. E aí você ensina ele ainda algumas músicas novas? É. Eu pego da rádio pelo ouvido, toco no violão, aprendo a letra e passo para ele. Seu irmão é seu parceiro, então, da vida, né? Sim. E esse amor entre os irmãos ficou ainda mais forte com a ausência do pai. E o seu pai? Meu pai... Moro em Vitória. Nunca me mantém contato. E você, Paquinhos, também não tem contato? Tem, não. Você sente muita falta? Sinto. Muita falta. E também, quando fala dele, eu não gosto. Fico triste. Meu irmão estava passando mal, ele estava quase uma pecado. Precisava da bombinha. Sem reais a bombinha. Ele não mandou. Você queria que ele fosse diferente? Queria muito. Você queria que ele fosse mais presente, te desse mais carinho? É. Eu queria que ele ficasse perto de mim. Eu queria que ele estava presente com a gente aqui para ficar mais feliz, assim. Ele sair com a gente. Mesmo ele sendo ausente, você tem saudade. É, deu para perceber que os irmãos são magoados com essa história. Mas ainda hoje, o pai ausente vai pedir perdão. Como será que eles vão reagir, hein? Depois de conhecer toda a história do Paquis e do Pablo, peço para eles me mostrarem alguns lugares onde eles já cantaram. Os garotos nem imaginam, mas eu tenho um convite muito especial para fazer para eles. É já, já. É, agora dá com o tempo para me escutar. Antes de vocês começarem a tocar na feira, vocês passavam nas lojas, é isso? É. E aí vocês passavam aqui no centro mesmo? É. E aí vocês paravam e cantavam? É. Como que é ver o esforço desses dois irmãos? É um esforço que muita gente grande não tem, viu? Eles têm uma garra e cantam bem, melhor ainda. Ver eles cantando assim, como que é? É emocionante. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Chegou a hora de irmos para a praça, onde vou fazer um convite muito especial. Qual que é o seu grande sonho? pra todo o Brasil. Alves! Aplausos. 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 não têm vozes. Esses meninos foram para a feira, deixa eu explicar, que já ficou claro, mas assim, está engasgado isso aqui em mim. Eles foram para a feira por necessidade que o seguinte, passando fome. Passando fome, vamos dizer o quê? Passando fome, fome, de não ter o que comer. Aí, olha para a mãe, olha para aquela situação, então não são cantores profissionais, até porque são crianças. Até porque são crianças. E vocês perceberam que eles tentam. Então, a voz para nós aqui hoje é o menos importante. A coisa mais linda que foi, foi a história desses dois meninos que tiveram essa ideia, vamos para a feira, vamos cantar, vamos ajudar a mãe. Se a gente ganhar um real, se der banana para a gente, se der pão para a gente, é o que vale. Concordam comigo, auditório? Vocês aqui representam... Porque tem vozes que falam, nossa, um canto, eles podem até vir cantar futuramente, mas não é o caso agora. O caso que foi um desespero. É a mesma coisa, vocês aqui veem uma necessidade em casa. Olha, eu não sei fazer unha. Eu faço a minha, mas eu vou fazer. Aí você escreve, coloca uma plaquinha na frente lá, manicure. Aí você começa. Porque a vida, ela impulsiona a gente. Eu tenho um exemplo disso, que eu não sabia fazer silk screen, por exemplo. E o Fracaroli, ele meira, sabe. Eu tinha uma louça de futebol, sabe aquelas de futebol, de botão? Eu falei, eu não preciso brincar, preciso comer, preciso dar com a minha mãe, e minha mãe com câncer de mama. Eu falei, quer saber? Quebra-sa-lousa. Que escreve silk screen. Não sabia fazer silk screen. Peguei uma máquina, a dona Adalgisa, paguei em um ano, fazendo camiseta, estampa. Não sabia. Borrava as camisetas. Fui aprender depois de três meses. É assim a vida. Não, não são cantores. Olha o toco. O Pablo, de treze, e o Paquis, de dez. Vocês, todo domingo vocês estão com a gente, né? Senhor Paulo. Senhor Paulo. Senhor Paulo. Não é fácil estar aqui, né, Paulo? Não é fácil. Eu sei. Primeiro, se o senhor me assiste, aqui não é um tribunal do júri, não vim aqui para julgá-lo, nem esse auditório, mas eu acho nobre, se o senhor realmente viu o erro que cometeu, para mim, como homem, está válido. Porque o homem se torna muito mais quando ele assume o seu erro. Mas quero perguntar, o senhor está preparado para ver esses dois meninos hoje? Psicologicamente, não, mas eu vou tentar. Onde o senhor acha que o senhor errou? No início da nossa separação, de eu e da mãe. O senhor achou de verdade que o menino caçula não era o seu filho? Eu tive os meus erros e ela também. Mas o menino é esse aí, ó. Ele não é loirinho, ele é mais clarinho. Aí, por ser mais clarinho, o senhor achou que não era? O senhor chegou a ter dúvida, senhor Paulo? A dúvida eu tinha. Eu tive, mas ela também não aceitou e procurou o DNA. E aí deu, que é o pai. E aí deu, que veio a ser o pai. E eles, no caso, eu registrei ele. Há quanto tempo o senhor não vê esses meninos? Vai fazer dois anos. E os dois são lindos, hein, senhor Paulo? Obrigado. Eu não quero ficar falando aqui, mas o senhor sabe que esses meninos passam fome, né? É, eu sei. Eu acho que o que eu tenho que falar com o senhor não é na frente da câmera, porque senão vai ficar moralista demais. Eu não gosto dessas coisas, sabe? De ficar pregando moral para ninguém. Mas depois eu quero falar, quando acabar o programa, eu quero falar com o senhor lá atrás, tá? Sim, senhor. Tá bom? O mais importante, eles precisam de um pai. Não vai sumir de novo, Paulo. Se for para sumir, de verdade, não estou mais no judia dos moleques, não. Mas isso aí nunca foi minha intenção, não. Ótimo. Fico feliz de saber isso. Difícil, gente. Ao vivo. Como que esses meninos vão reagir? A reação desses meninos? Tudo pode acontecer. A mãe... O senhor se dá bem com a mãe, Paulo? Como que é o relacionamento? Pode ser sincero. É bom? É mais ou menos? É ruim? É mais ou menos. Nem ruim, nem bom. É, mas filho não tem nada a ver com isso. Mãe tem que ser mãe, pai tem que ser pai. Que tudo dê certo. Conta comigo aqui, tá, Paulo? Que o passado passou, o que vale é daqui para frente, correto? Conta comigo. Sim, senhor. Bem, vamos chamar os meninos. O Pablo, o Paquis. Eles que vêm lá de Medeiros. Medeiros Neto da Bahia. Enquanto isso, enquanto eles vêm aqui, me dá a câmera 4 aqui. Deixa eu... Eu quero mandar um grande abraço ao Rodrigo, meu novo grande amigo, Rodrigo Saldanha, lá do Recanto das Cachoeiras. Rodrigo, que família linda que você tem aí em Brotas, que trabalho magnífico que você tem, Rodrigo Saldanha. Você é um cara tão maravilhoso. E você não é apenas dono de Cachoeiras aí em Brotas, é um paraíso maravilhoso. O Recanto das Cachoeiras, muito bem frequentado. Obrigado por receber a minha família, pelo grande carinho, pelo abraço, pela cantoria e por esse lugar que Deus colocou a mão e falou em Brotas e o paraíso aí no Recanto das Cachoeiras. Um beijo no teu coração, Rodrigo Saldanha. Um abraço, um beijo ao povo de Brotas. Bem. Eu acho que eu estou vendo dois menininhos. Um pequenininho e um maiorzinho. O pequenininho, como é que chama? Paquis. Tudo bom, Paquis? Tudo. Sabe quem está falando? Geraldo. Sei. Quem é? Geraldo. Está com medo? Está com medo? Não. Esse de camisa vermelha e xadrez, quem é que está do lado aí? Pablo. Pablo. Está bom, Pablo? Estou. Está nervoso? Não. Não está? A mãe está junto? Está. E aí, mãe? Tudo bem? Como é que está o coração? Está aqui acelerado, né? Que bom, né? Feliz de receber vocês. Uma história difícil, uma história de luta, né, mãe? Verdade. E esses dois meninos, hein? Dois homens, hein? É. Dois homens. Ô, 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 Paquis. Oi. Eu gostei da sua lente de contato. Hã? Eu gostei do seu zóio, essa lente de contato que você comprou. É de verdade. O zóio é de verdade? É. Então deixa eu ver se o zóio é de verdade. Vem aqui. Vem cá, todo mundo. Entra aqui no palco. Vamos lá. Deixa eu conhecer agora Pablo, Paquias, os irmãos da feira, baianos, gente abençoar. Olha o tamanho! Maria das Graças. Maria das Graças. Você está assustando. Você está assustando eles. Paquias e Pablo, elas gritam. E elas são adoráveis. Porque esses gritos, esses abraços, esses aplausos, é pra receber vocês com todo carinho. Então quer dizer que vocês vão pra feira, pra cantar, pra ajudar a mãe? Sim. E aí? É de verdade esses zóios? É. Quantos quilos você pesa, Paquias? 25,50. Não, 25 ou 50? 25,500. Ah, 25. Pega uma balança pra mim, pra eu pesar. Eu vou engordar você. Se você ficar comigo uma semana, eu te engordo. Só como porcariada. E aí, Pablo, tudo bem? Tudo. Então quer dizer, quando vocês vão pra feira, tudo isso pra ajudar a mãe? Sim. E dá pra tirar quanto nas feiras? Lá quando começa a cantar? Aí... Aí tira quanto? 100. Por aí. Oi, que maravilha. E o povo, quando vê vocês cantar, fala o quê, Paquias? O que o povo fala lá na hora que vê vocês dois cantando? Eles falam muito bem da gente. Ah, é? É. Vocês assistem ele de vez em quando? Nunca viu na frente, primeira vez? Não. Nunca viu? Nunca viu? Prazer, Geraldo. Não, mas na televisão você já viu? Já. Ah, bom. Já. Bem, mãe, quero que a senhora, por favor, sente. Só fala um quebra, não? Não. Pra você é melhor não arriscar, né? O que que é? Pra você é melhor não arriscar. É. Deixa eu ver, mãe, se o sofá é bom. É bom. Pode sentar. É bom. É bom. É bom. Lá da minha empresa, lá. Olha só. Gostei do sofá. É da cenografia, João? Era. Vai ficar lindo lá em casa isso aqui, tá? Adorei. Bem. Vocês vão cantar? Vocês vão cantar? Tá. Tá. O que que vocês querem cantar? O que que vocês querem cantar? Qual que é? Pega o microfone aí, fala aí. Te assumi pro Brasil. Não entendi. Te assumi pro Brasil. Te assumi pro Brasil? É. Quem canta? Mateus e Cauã. Mateus e Cauã. Entendi. Boa. Tudo bem. Vai cantar já ou eu chamo um comercial? Como que é, meu povo? Vocês estão em pé por quê, auditório? Pode sentar. Pode sentar. Senta. Não tô entendendo. O povo tudo em pé. Canta agora, Rafael! Eu ainda... Eu e esse Rafael, nós vamos ser internados. Nós dois. E eu pego ele dormindo. Tá bom. Ó. Vocês vão cantar duas músicas, eu acho. Se vocês cantarem legalzinho, eu vou dar um, dois, três, quatro, cinco, seis presentes pra vocês. Seis. Não fiquem preocupados. Vocês têm que fazer o seguinte, faz de conta que aqui é a feira. Entendeu? Faz de conta que aqui é a feira. Ô, o Paqui, você tá com medo do anão? O anão, eu tô achando que você tá assustando ele. Tá com medo de mim. Você quer que ele saia? Quer que eu saia? Não. E a morte, você quer? Não, nós não. Não? Porque vocês já gravam com a Roberta Miranda, a Roberta Miranda te mandou tirar a morte, porque eu com medo da máscara. Não quer? Não? Ah, é? Tá bom. O que que é, não? Diga. Eu vou convite. Um convite? O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Lê, lê, lê. O que é isso aqui? Fique à vontade. Deixa eu ver. É muito bom isso aí. Ah, espaço Vila Belli. Convida o Geraldo para o coquetel de inauguração do nosso espaço de beleza na Moca. Um espaço que será para a beleza da mulher. Assinado Michele Tobias. Ok, o seu salão, querida? La Vila e Belli, lá estarei. La Vila e Belli na Moca, terça-feira, dia 28, estarei lá. Você vai colocar uma peruca linda em mim. Bem, Paquins e Pabllo, vem cá. Vão cantar? Vão. Quanto você pesa? Deixa eu ver? Quanto? Boa! Tá bom, ok, já entendi. Muito bom. Tá bom, 25,500. Muito bom. Ah, eu vou levar vocês, vocês vão embora, mas vocês vão ficar no meu coração. Eu deixo os dois ou só o Paquins? Sim. Vocês podem tirar o chapéu? Dá lá para a mamãe segura. Vem cá, vocês dois, um de cada lado. Isso. Eu tenho 46, vocês têm 13 e tu tem 10. É um velho perto de uma criança. Mas vocês já aprenderam uma coisa desde pequenininho. A serem homens. Quando falta homem na vida da gente, a gente se torna. Quando falta alguém na vida da gente, a gente se torna alguém. Esse é alguém que fez falta. Tão pequenininhos, mas vocês têm que ouvir esse cara aqui. Aprender a perdoar. E, graças a vocês, por ter ido lá na feira, cantar, ajudar a mãe. Aí, ó, tem dinheiro, ganhou máquina para a mãe trabalhar. Tem dinheiro lá, mercado, comida, que vocês tanto. Brinquedos. Mas tudo isso não faria sentido e efeito se alguém não viesse aqui para falar uma coisa importante para vocês. Aprende uma coisa, meu filho. Perdoar. Perdoar. Todos nós erramos. Você é lindo. Lindo. Você é lindo. Eu vou trazer aqui... Segura aí. Segura o microfone aqui, por favor, para mim. O meu 25,500 já está chorando. Vocês dois são homens de verdade. Tem uma pessoa aqui que quer falar uma coisa para vocês. Tchau. 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 Pode abaixar a trilha para mim, por favor, Dutra. Porque eu acho que aqui a gente é tão verdadeiro que eu acho que não cabe nem a trilha. Porque é tanta dor, é tanta coisa, é tanta que a gente... E nós, domingo, chuva aí? Pablo, você foi inteligente para ir para uma feira, você deixou de brincar para trabalhar. Você já é homem. O teu irmão tão pequenininho, tão toquinho que é, mas já é grande. É o pai de vocês. Só um instante, por favor, minha equipe, eu sei disso. Só um minuto, por favor. E não será aqui tão rápido que tudo vai se resolver. Depois que vocês forem embora, vocês vão ouvir uma coisa dele agora, que quando tudo isso aqui estiver desligado, vocês vão continuar se vendo, porque o pai vai... vai não só falar uma coisa para vocês agora, mas ele quer, depois que sair daqui, continuar. O que ele vai falar aqui, ele vai provar lá fora quando as câmeras desligarem. O que o teu coração sentiu, Paulo? Pode falar para eles. Pega o microfone. Em primeiro lugar, eu peço desculpa e perdão para vocês, pela minha ausência. E vocês não precisam ter orgulho de mim. Eu tenho orgulho de vocês. É muita dor, é muita dor para ser resolvida em minutos. Imagina o que esse garoto tem para falar para ele. Imagina o que esse menino tem para falar. Vem cá, mãe. A Maria. Não é fácil, não. Quando a gente erra, é difícil encarar. Por isso que eu falo, toma cuidado com o que você faz, que depois encarar é difícil. Por isso que não está sendo fácil para ele, para o Paulo. Quero agradecer ao Paulo por ter vindo aqui. Mas que você tenha forças para reparar o erro e a ausência. Não o erro, a ausência. Porque esses anjos precisam demais de você. A figura do homem fortalece. Eu sei porque eu cresci sem pai. Meu pai fui eu e Deus, e minha mãe. Mas a gente precisa da figura do homem. É bom para a gente. Compra o que saiu da tua boca, que eu sei que saiu do coração, ok? Ok. Está bom? Eu vou levar você embora. Quer ficar aqui? Quero. Tchau. Adorei conhecer vocês. Anjos. Dá um abraço aqui. Abraça forte. Ai. Tchau, Maria. Vamos com Deus. Pode sair por lá. Tchau. Tchau, tchau.